Música Tédio, timidez, vento, ventania, no mundo da lua, Janaína, Dani. Ele é a voz de letras que certamente embalaram muitas histórias incríveis. Hoje eu vou conversar com o vocalista de uma banda que é sucesso desde a década de 80, indicada ao grêmio latino de melhor música brasileira, batizada por Herbert Viana. Já sabe de quem eu estou falando? Que histórias inspiradoras nos aguardam! Então, curtiu? Então fica com a gente! Está no ar o Educação! Música Eu vou conversar com o vocalista da banda Biquini Cavadão, Bruno Gouveia. Muito bem-vindo, Bruno! Tudo bem, Dani? É um prazer conversar com você. Dani, só penso nela. Quem é ela? O nome dela é Daniela. Oh, meu Deus! Só isso já valeu todo o encontro! Obrigada! Obrigada! Obrigada pelo presente! É linda a música! Como é lindo o trabalho de vocês! Mas eu queria voltar um pouquinho na tua história, para saber como é que você chegou até aqui, quais os desafios que você teve que enfrentar, quais lições de vida você tirou desses desafios. Essa é a proposta do nosso programa. E vamos lá para a tua infância. O que você acha que você traz de lá, hein? De lição, de vida, de alguma frase que você possa ter ouvido do seu pai, da sua mãe na escola? Não sei. A minha infância, na verdade, ela começa no interior do Brasil. No Triângulo Mineiro, mais especificamente, na cidade de Itoiutaba, onde meu pai nasceu e decidiu que os filhos deveriam ser lá, mesmo casados com uma carioca. E, então, eles se casaram, se mudaram para a cidade. E lá eu nasci, meu irmão nasceu. E passamos a primeira infância por lá. Mas ele logo voltou para o Rio de Janeiro, dessa vez para tentar a sorte no Rio, como médico. E nós viemos todos, naturalmente. Foi por essa época que eu comecei, então, a fazer os cursos nos colégios. E conheci aqueles que fariam o embrião do biquíni cavadão. Cada um seguia uma faculdade. E no meio da faculdade tinha uma banda, tinha uma banda no meio da faculdade. Então, a gente, mesmo com faculdades diferentes, nos encontrávamos, compunhamos e ensaiávamos alguma coisa. E, meio que de surpresa, a gente se deu conta de que a nossa música estava começando realmente a ganhar força. Vieram os contratos, vieram os discos. E a lição mesmo, eu só tive alguns anos depois, já com a banda fazendo sucesso, indo nos programas de TV e tudo mais. Porque chegou um momento em que eu não conseguia mais fazer a faculdade e a banda ao mesmo tempo. E era uma decisão difícil, eu gostava das duas coisas. E eu cheguei, então, um dia para a minha mãe e falei, olha, a banda eu não consigo trancar, mas a faculdade eu consigo. E eu prefiro fazer, então, dessa forma. E virei para ela e falei assim, eu sei que você queria uma coisa mais estável, mas eu vou apostar na música. E ela se virou para mim e me disse, desde quando ser engenheiro neste país é sinônimo de estabilidade? E, realmente, aquilo era o que eu precisava ouvir para ter confiança, para seguir adiante. Porque eu acho que é isso que a gente, no fundo, quer. A gente quer ter esse amparo da nossa família para a gente tentar ser feliz. Então, eles se viraram e falaram assim, olha, vai em frente, não tenha problemas quanto a isso. Lute pelo que você quer, lute pela sua felicidade. E eu acho que isso é uma lição, é importante essa lição, não só no sentido profissional. Porque, às vezes, as pessoas têm outras dúvidas. Às vezes, é um casamento que está para acontecer e a pessoa volta atrás. Às vezes, é uma decisão pessoal. Às vezes, é dizer à família alguma coisa que já estava escondida há muito tempo, mas que quer, sabe? Tudo isso, às vezes, por medo. E a família, quando dá esse apoio, a pessoa consegue dar um grande passo para a grande felicidade. Porque pode, às vezes, fazer tudo, mas se não, ela não é feliz. Eu sempre falo isso. O sucesso maior é a felicidade. Quem tem dinheiro, quem tem tudo, etc., mas não é feliz, essa pessoa não conseguiu ter sucesso. E eu queria te fazer duas perguntas em cima do que você está falando. Primeiro, o que é felicidade para você? Você falou, o importante é a felicidade. Para o Bruno, o que é a felicidade? No meu caso, a felicidade tem a ver com a minha relação, com a minha família, com ver as pessoas à minha volta bem. Porque eu jamais conseguia ser feliz vendo todo mundo infeliz. Então, é uma coisa que, na verdade, a felicidade é como algo que a gente não consegue guardar dentro de si e a gente quer, na verdade, contaminar todo mundo. Em tempos de pandemia, seria ótimo se a gente pudesse contaminar as pessoas de felicidade. Mas, é assim, é talvez mais do que o que é para mim, eu acho que é o que a gente deseja para as pessoas. Ou seja, é a saúde, é o bem-estar, é a sensação de ser querido, é a sensação de ser amparado quando precisa. E é a sensação de que a gente pode, com isso, ir muito mais longe. Eu acho que é o alicerce para que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos. Exatamente. Eu venho sempre falando isso de todas. Eu já entrevisto pessoas há muitos anos e sempre é assim, sempre que eu encontro uma pessoa feliz, bem-sucedida, e esse bem-sucedido também não tem a ver com, ah, ter muito dinheiro, não, de estar num estado bacana, de estar bem. São pessoas que, geralmente, contam a história da sua infância ou da sua família, que receberam muito apoio. Claro que existem pontos fora da curva, pessoas que não receberam nada e que, ainda assim, conseguiram construir uma vida feliz, enfim. Mas, a maioria, como é importante, por isso que eu falo, educação, se você não se envolver, não cola. Porque todo mundo tem que se envolver no processo educacional, principalmente de uma criança, de um adolescente e de um jovem também, que era o seu caso. Mas você falou uma coisa interessante, que a sua mãe teria dito, e que mulher, né, imagina, da época dela falar isso. Tem gente, hoje em dia, que ainda continua com o mesmo discurso e ela já com um discurso totalmente diferente, com uma visão de mundo diferente. E ela te fala de estabilidade. E a gente sabe que, no país, muitas pessoas estão vivendo a instabilidade por conta dessa pandemia. A vida de artista é instável, né, muitas vezes sazonal. Como você acha que você se preparou, o que você acha que segura você nesses momentos? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar da pandemia, porque foi um momento muito crítico na vida de todo mundo, tudo mais na sua, porque você, enfim, passou por toda uma situação. Qual? O que te leva a continuar? O que te levou a continuar? Que força é essa e de onde ela vem? Porque muitas pessoas, eu acho, que estão precisando ouvir isso. Olha, no meu caso, como artista, eu sempre falo que você entender o que é ser artista no Brasil é você contar a fábula da cigarra e da formiga, dizendo, eu sou cigarra, mas se eu não pensar como formiga, não adianta. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes você ganha dinheiro. Se você consegue ser um artista que chega lá em cima, que finalmente você brilha, que você consegue tudo que você está imaginando, às vezes você pode se iludir com o dinheiro que está vindo, etc. Então, a gente fala sempre assim, eu sempre converso muito com pessoas que estão começando a carreira, e falam, cara, pensa no que você precisa, entendeu? E não naquilo que você sonha. Porque se você conseguir estabelecer uma regra, uma dinâmica e uma disciplina, as coisas podem vir na velocidade que você está imaginando, da maneira como você quer. E assim foi a minha vida inteira. Nós tivemos momentos em que o Biquíni Cavadão estava indo muito bem, obrigado, mas também tivemos momentos em que deu uma sumida, que as pessoas ainda falavam para mim, assim, do tipo, a banda acabou, sabe? Porque não via gente na TV, porque não via gente, de repente, com alguma música tocando em um determinado momento na rádio. Mas eu sempre acreditei que tinha que ser uma coisa... O mais importante não era a gente estar fazendo sucesso, entende? O mais importante era a gente estar fazendo música, a gente viver com isso. Então, a gente sempre teve a compreensão de, ah, esse não é o nosso momento, às vezes, ah, é o axé que está dominando, às vezes é o pagode, não importa. A gente estava seguindo o nosso caminho, pensando exatamente em como chegar às pessoas e trazer essa nossa história musical para elas. E isso foi se revelando a cada show que a gente foi fazendo, fazendo com que as pessoas não tivessem uma experiência, que elas vivessem uma experiência conosco. Então, isso, quem sabe, quem vai a um show do Biquíni sabe como é que é, que a gente tenta fazer com que aquele show seja um momento para todos nós estarmos ali reunidos, contemplando aquela música, e não simplesmente uma coisa, de repente, que crie uma distância muito grande entre palco e público. Nunca foi a nossa filosofia, foi sempre quebrar esse palco que está ali na frente e fazer com que o show fosse feito por todo mundo. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, quando você tem uma decisão na sua vida, quando você ama aquilo que você está fazendo, você tenta o tempo todo pensar naquilo, 24 horas por dia, em como é que você vai fazer para aquilo acontecer. E sempre foi assim com a gente, a gente sempre planejou muito, sempre pensou em cada música, a gente, ao mesmo tempo, a gente já estava pensando, não, mas olha, tem uma outra música que é legal para mostrar para as pessoas, e sempre tentaram passar a nossa experiência na esperança de que as pessoas pudessem ouvir essas canções e se identificar com alguma coisa nossa. E, graças a Deus, elas conseguiram e elas, na verdade, deram, elas pavimentaram a nossa estrada, sabe? Elas conseguiram, com isso, fazer com que a banda fosse longeva. Eu queria que você contasse, lembrasse de alguma história, história mesmo, de algum show, alguma situação da banda que tenha te trazido uma reflexão muito forte, pode ter sido em algum momento duro, como também pode ter sido um momento engraçado, um momento de festa, de sucesso, enfim, mas eu queria que você contasse alguma história que você ainda não contou em lugar nenhum sobre isso, assim, uma história que pudesse mostrar para a gente um pouquinho do que você passou e trouxesse para a gente alguma lição, alguma reflexão, algum ensinamento. Estou pensando aqui enquanto você está falando, né? É assim, nós já tivemos vários ensinamentos na estrada, sabe? A gente aprendeu muita coisa com a estrada. E já aprendemos muito, a nossa relação com o público sempre foi assim. A gente sempre pisou no palco querendo que o público fizesse parte do show, né? Mas nem sempre isso era fácil. Muitas vezes as pessoas estavam ali meio que desconfiadas, ou às vezes não tinham o hábito de ver um show de rock, né? E de repente estava ali a gente, né? Às vezes já havia uma coisa assim de um certo, sabe? Um certo afastamento, né? Para que o público percebe quando o artista entra no palco, os primeiros minutos são para saber como é que esse cara está vindo aqui, o que ele vai falar com a gente e tudo mais. E sempre que acontecia da gente ser recebido de uma forma um pouco mais fria, né? A gente sempre olhava um para o outro e falava assim, hoje é o dia da gente virar essa mesa, sabe? Hoje é o dia da gente conquistar esse pessoal para avaliar. E muitas vezes era difícil, mas a gente fala assim, cara, quanto mais a gente curtir o que a gente está fazendo, mais eles vão entender que o que a gente está fazendo é legal, sabe? Então, havia situações em que... Manter a energia, né? Exatamente. Foi assim, olha só, não é porque o público está mais frio, né? Que a gente não vai entregar o show da mesma forma. Porque a gente olha, às vezes tem uma pessoa ou duas que estão ali assistindo o show realmente eufóricas. E às vezes tem um público maior que está meio, sabe, ressabiado, né? Com o pé atrás. Então a gente tem que fazer o show pensando naquelas que estão ali e depois fazer o show atacando com muita animação. e foi assim que a gente fez ao longo da nossa vida. E isso era capaz de virar muito o show. Nós já fizemos shows, às vezes, para 30 pessoas, sabe? Chegava lá, o show tinha sido um... Ah, caiu uma chuva enorme ou então deu um problema ou o show não foi divulgado direito ou não importava. O cara chegava até e falava assim, não, olha, então eu não pago nada, eu não tenho dinheiro mais para fazer o show, vocês vão embora, não tem problema. E eu falei assim, não, cara, a gente já está aqui. Vamos fazer o show. Porque as poucas pessoas que vieram, elas não podem voltar para casa e dizer para as outras que não foram, poxa, realmente, vocês é que se deram bem, né? A gente foi lá e acabou não vendo o show. Eu sempre pensava o contrário. Eu falei assim, cara, as pessoas têm que voltar dizendo para os outros, assim, cara, vocês perderam um showzaço, vocês perderam uma festa enorme. É o pensamento de formiga, né? É o pensamento de formiga. Porque é exatamente... É o trabalho de formiga. E eu sempre falo assim, quando você sobe ao palco, pense em quem veio. Nunca pense em quem não veio. Às vezes, artistas sobem ao palco, eu já vi isso acontecer com colegas meus, e falam assim, e aí, está cheio? Está cheio? Eu falei, pouco importa, sabe? Pouco importa se está cheio, se está vazio. E isso, inclusive, acho que deve atingir a energia. Você já entra no palco, já sei que não está cheio. Já pode, já começa um negócio meio... É, mas tem gente que se abala com isso, entendeu? Ah, pô, a casa não está cheia? Como não? Não sei o quê. O que aconteceu? Essa não é a hora de você pensar nisso. Entendeu? É o que eu falei. Eu quero saber de quem parou tudo na vida para ir para aquele show. E que está lá. Sejam dez pessoas. Entendeu? Como é que a gente fala uma coisa com... Tem tantas palavras para a gente expressar a mesma coisa. O que você está dizendo é... Dá atenção para quem está te dando atenção, para quem está reconhecendo o seu trabalho. Pô, o cara encarou uma chuva, porque ele queria ver a banda. Então, assim, a banda tem que se apresentar para aquele cara. Aquele cara vale muito. porque é ele que fez o sacrifício para estar lá, né? Exatamente. Eu falei muitas vezes em shows assim, ao longo da minha vida, eu sempre falei... Olha, hoje tem aqui tantas pessoas, num local que era que havia dez vezes, vinte vezes mais, eu falava assim, não se preocupem, vocês estão lotando o show para a gente. Esse show está lotado para a gente. Lotado de boas energias, lotado de gente alegre que está aqui. que gente que, pô, sabe, às vezes passou dois meses economizando para poder comprar o ingresso, né? Que legal, que legal você pensar isso. Vou ligando para a rádio sem parar, né? Então, talvez, assim, quando você passa a entender isso, sabe? Me contaram uma história atribuída a Mozart, que eu não sei se é verdade ou não, mas conta o seguinte, que Mozart apresentava suas óperas e elas eram todas apresentadas, muitas vezes ao ar livre e as pessoas, enquanto assistiam as óperas, faziam piquenique, comiam, sabe? Ficavam de costas, né? E, então, existe essa frase atribuída a ele, dizendo assim, se como a pessoa voltar para casa entendendo o que eu fiz hoje, eu já me dou por satisfeito, sabe? Se uma pessoa... Que lição, porque geralmente deixa os artistas, né? Músicos, principalmente, incomodados. Se ela está lá tocando e a pessoa está comendo, está batendo papo, não está nem aí porque você está... Mas bacana essa frase. A frase dele, como você falou, né? Se for mesmo dele, muito bacana ele falar isso. E um cara como ele, né? Falar isso. Eu sempre penso muito nessas histórias, assim. E tem... Sabe o que é o mais bonito? É que depois você tem o contrário. E o contrário aconteceu num dia em que eu fui fazer um show no litoral do Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei lá, eu não estava bem da voz. Eu já estava com dor de garganta forte e tudo mais. E aí, quando... Mas o tempo todo eu achei que não. Se eu descansar a voz, se eu descansar a voz, até a hora do show acontece. Eu fiquei mudo. Assim, horas a fio, tentando me recompor. E quando eu subo, tinha uma multidão. E na hora que eu cheguei no microfone, não saía nada. Nada. Assim, eu estava completamente afônico. E assim, eu me lembro que eu virei para o meu técnico. Falei assim, coloca microfone para todos da banda. E eu falei assim, cara, eu sei que vocês não sabem as letras todas do biquíni. Tem que saber, isso é a tarefa minha. Mas tem que se lembrar de uma frase que seja, canta comigo. Né? E assim, nós fomos fazendo o show. E assim, logo na porta... Isso já entra a primeira e a segunda música tocando. E quando finalmente, entre a segunda e a terceira música, eu me dirigi ao público. E eu disse, com a voz completamente ruim, eu falei assim, eu hoje preciso que vocês sejam a minha voz. Porque hoje é um show diferente. Hoje eu não vou conseguir dar o melhor de mim. E a minha vontade era de sair dali do palco e chorar copiosamente. Imagina a pressão. Mas o público veio e abraçou de um jeito tão marcante, sabe? Que, pô, nunca mais me esqueci. Daquele show em que eu era a figura mais frágil de todo aquele cenário. É isso, eu estou toda arrepiada aqui, Bruno. Porque a gente, às vezes, tenta esconder a fraqueza, né? Muitas vezes. Principalmente um cara que chega, onde você chegou, está lá milhares de pessoas em cima de um palco, e de repente você falou, não, eu vou expor aqui a minha fraqueza, e é isso, preciso de vocês, pediu ajuda, pediu ajuda, preciso de vocês. Olha que bacana isso. Duas coisas aí difíceis, né? Aí eu fui pegando, Dani, eu fui pegando gente de cima do palco e botava canta comigo essa, eles passaram a cantar umas músicas comigo, entendeu? Eu via que um sabia bem a letra, sobe você, então canta aqui comigo. Eu estava péssimo para cantar. Deve ter sido um barato, você acabou transformando o show que você achava que poderia ser ruim no, de repente, um dos melhores shows de vocês. Eu vou te dizer que foi um show muito difícil, eu não vou dizer que foi um show ótimo de forma alguma, entendeu? Porque assim... Sim, tá, vale, subia as pessoas no palco, mas eu te digo, como público, de repente os caras que foram lá, ó, você não imagina o show, porque a gente espera o que a gente já sabe do artista, se ele é performático, como é o tipo de show dele, você vai lá com uma prévia, e aí de repente você chega e pode subir no palco e cantar com ele, ó, entendeu? Isso é muito legal. Eu sei que um belo dia encontrei com uma pessoa, ele falou assim, eu gravei o show, eu tenho tudo aqui, você quer de presente? Ele falou assim, não, pelo amor de Deus. Eu não quero me ouvir. Sei como é, sei como é. Porque você sabe muito bem que quando você está ruim da voz, a gente meio que parece que coloca a cabeça debaixo da terra e não quer saber de nada até que a voz volte. Nossa, nossa, garganta inflamada, então, nossa senhora. Quem trabalha com voz sabe o quanto é duro a gente de repente estar com uma garganta inflamada, com um estafônico e tudo mais. E olha, eu sei que terminou aquele show, ainda foi uma longa viagem até chegar no Rio, e no que eu posei, o que o avião pousou, eu saí do aeroporto e fui direto para uma clínica, sabe? E falei assim, por favor, uma consulta com o médico, etc. Aí, peguei o médico de plantão que olhou a minha garganta, começou a dar os remédios que tinha que dar e aí eu marquei na mesma hora, por exemplo, eu quero falar com a fonoaudióloga e virei para ela e falei assim, eu nunca mais quero passar com isso. Pelo amor de Deus, sabe? Por que isso está acontecendo comigo? E ela virou para mim e falou, assim, porque o roxo do seu braço não sai mais como saía quando você tinha 18 anos de idade. Entendeu? A gente vai envelhecendo e vai tendo que aprender. E olha que isso, já tem 20 anos essa história, entendeu? Mas foi uma grande lição para mim no sentido de eu ter que aprender a cuidar melhor da minha voz, entendeu? E perceber que certas coisas que eu achava que era capaz de fazer e superar, eu já não estaria dando mais tanta conta assim. Ou seja, eu passei a ter um cuidado muito maior com esse meu instrumento que eu engoli aqui, que é a minha voz. Perfeito. De cuidar de você, né? Mas tem essa coisa também que você falou da questão da idade. Porque quando a gente é mais novo, eu me achava mulher maravilha. Eu já fiquei, já trabalhei, e não foi uma vez, 14 horas, tipo, em jejum, porque eu acordava, não tinha fome, de manhã eu geralmente não tenho fome. Aí tomava um cafezinho e depois batida, 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 batida. E isso, claro, me causou, depois de um tempo, com uma gastrite. Mas, na época, estava tudo tranquilo para mim, eu interessa. Não, não tem problema não, gente. Esse negócio, beber água para quê? Quer dizer... Agora... É coisa que a gente aprende, né? Assim, com a vida mesmo. A vida tem que dar umas lições para a gente. Com certeza. Senão, não teria objetivo nenhum em envelhecer, né? Em amadurecer, em envelhecer. Mas eu queria conversar com você. Eu li, nas minhas pesquisas, que você disse que a sua casa virou um útero durante a pandemia. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, contasse um pouquinho mais essa história. Porque eu sei que toda a sua família contraiu a Covid. É, bom, vamos começar com o show que nós fizemos no dia 14 de março de 2020, que foi o nosso último show. A gente já estava percebendo que as coisas iam mudar. e, assim, como eu falei, sou filho de médico. O meu irmão, ele também é biólogo formado, mas trabalha na Fiocruz. Então, é uma pessoa com quem eu converso muito sobre pandemia, essas coisas todas. Ele tem um natural interesse no assunto e está sempre me dando muitas informações relevantes. E aí, de repente, quando a gente volta para casa, eu estava com a seguinte situação. minha mulher grávida de quatro meses, a minha filha de seis a dia de cinco anos, e a gente tendo que se preparar para viver dentro de casa por um tempo indeterminado. Os artistas foram os primeiros a parar e nós estamos sendo, agora, no final deste ano, os últimos a voltar. E foi, assim, foi muito duro e difícil. Não só para os artistas, e eu digo mais para todos aqueles que vivem disso. eu estou falando de técnicos, cenotécnicos, eu estou falando de dominadores, eu estou falando de produtores, de gente que faz parte dessa cadeia produtiva que é o entretenimento. Eu estou falando de atores, de bailarinos, e nós tivemos que parar. Assim, literalmente, nós éramos ali os causadores das aglomerações, nós somos especialistas nisso, aliás, mas aquilo não era, não era mais tão bom. Ou, como diria Cazuza, o meu prazer agora é risco de vida. Então, a gente estava, só que no caso, o risco de vida, não só nosso, como dos outros também. E foi muito duro tudo isso. Eu havia acabado de me mudar para um apartamento de três quartos, já pensando em ter um quarto do bebê, um quarto para minha filha, um quarto nosso. E não foi o que aconteceu, e até hoje não aconteceu isso. Todos nós estamos dormindo no mesmo quarto. porque, de uma certa forma, isso, quando eu falo que virou um útero, era no sentido de que foi aonde, eu vi o útero como o lugar onde mais se tem amor. Sabe? Assim, a concentração de amor que pode ter o útero é nesse sentido que eu falo. Então, e nós nos acostumamos, assim, eu toda noite eu pego minha filha, minha filha está com sete anos agora, eu coloco ela para dormir no colchão perto da cama, entendeu? E a gente conversa um pouco, a gente, sabe, fica abraçado, e depois, enquanto isso, minha mulher está ninando o bebê, que já está com um ano e quatro meses, né? E nós colocamos, e a minha filhinha tem sete, e a gente coloca os dois para dormir ali, e aí depois a gente está exaustado também, porque o dia sempre é muito puxado, quando se tem dois, assim, nessa fase, e nós vamos dormir, e é uma sensação, assim, de que a gente tem, pelo menos aqui, né, essa blindagem do amor, mantendo, principalmente, não mais do que a nossa saúde, a nossa cabeça, bem, porque tem sido muito, muito difícil lidar com a intolerância, lidar com essa coisa toda, eu falo numa canção do novo disco que nós lançamos agora, eu digo, eu falo assim, que a gente nunca mais se esqueça que o amor, e não o ódio, somente o amor é capaz de uma revolução, sabe, então, não vamos conseguir nada através do ódio, sabe, quer dizer, você criou esse, a gente já estourou o tempo, o programa já deveria ter encerrado, mas eu gosto tanto de ouvir, e eu estou gostando tanto de ouvir você, depois de tudo que vocês passaram, porque toda a família contraiu a Covid, vocês continuam mantendo esse ritual para manter o equilíbrio da família diante dessa situação, é isso? É, Exatamente isso, e assim, claro que quando eu peguei, eu peguei Covid, na verdade, a minha hipótese, porque ninguém sabe exatamente onde é que pega, não é uma coisa visível, assim, mas eu tive que sair para fazer o registro do meu filho, e fui para o cartório, o cartório, eu fui a um cartório de nascimentos e de óbitos, então, assim, possivelmente eu possa ter tido ali um contato com uma pessoa que veio fazer um registro de óbito que já estivesse contaminada, e que talvez por ali naquele espaço eu pudesse estar pegando mesmo com máscara, mesmo com tudo, essa é uma hipótese, pode ser outra coisa, pode não ter acontecido ali, o fato é que quatro dias depois eu estava com febre alta, e graças a Deus, na verdade, todos nós tivemos realmente uma... nós tivemos sintomas e efeitos muito suaves, sabe? Não foi nada muito grave, não, mas se fisicamente... Dá medo, com o recém-nascido, imagina, recém-nascido com Covid, imagina a cabeça. Foi uma coisa que já foi muito dura ver aquela situação toda, entendeu? Isso sim, nos apavorou completamente, olha, foi... e era mais ou menos assim, era uma coisa em cadeia, quando um saiu, o outro, pronto, caía de febre, quando um melhorava, aí era mais ou menos que um febre, mas como eu falei, graças a Deus, tudo assim, não posso me queixar desse fato, de que foi uma... foi algo assim, com um pouco de febre e mais nenhum problema, entendeu? O resto foi só ter que se segurar, claro, distanciamento, para lidar com tudo isso, e conseguimos superar esse momento, e por isso mesmo, eu me vacinei com tanto... Nossa, fiquei emocionado no dia que eu me vacinei, sabe? Assim como toda a família, estou agora, assim, aguardando muito feliz a chegada das doses para crianças entre 5 e 11 anos, vou vacinar minha filha com certeza, a despeito de toda a polêmica que se diz, a despeito de tanta gente que, alguns dias atrás, porque eu falei isso em uma rede social, as pessoas me insultaram, assim, de uma forma absurda, sabe? e eu falei, cara, não vai ser dessa forma, se você discorda de mim, isso é uma coisa, não tem problema, mas não precisa me xingar, não precisa fazer nada disso, eu estou acreditando numa coisa, e eu vou seguir acreditando nisso. Então... É um direito que você tem, inclusive, para começar a conversa. É, mas assim, é um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? Assim, essa intolerância completa, tal. Vamos seguir caminho, ainda acho que falta... Agora, eu preciso, eu não gostaria, mas eu preciso te cortar, porque o programa já está super estourado, e eu queria te pedir para falar uma coisa rapidinha, já que a gente está no final, mas não posso deixar de te pedir. Eu queria que você compartilhasse alguma mensagem, que você deixasse aqui alguma mensagem nesse programa que é feito de histórias, de lições de vida, que a gente compartilha. Você sabe, eu atendo muitas pessoas após o show, e tenho o hábito disso, então eu estou vivendo nesse momento um dilema, porque a gente ainda não está conseguindo fazer isso como a gente gostaria, pelo menos, nessa fase em que a gente está começando a retomar os shows, né? Acho que a gente... Eu preciso me sentir um pouco mais seguro, ainda mais com crianças que não foram vacinadas em casa. Mas eu posso dizer o seguinte, é muito bom a gente ouvir história, sabe? E eu gosto de ouvir histórias das pessoas, e é por isso talvez que eu receba tantos após o show, porque em volta e meia eles me contam histórias incríveis, mesmo com pouco tempo para falar, eles sempre contam coisas. E eu digo para as pessoas, assim, tentem ouvir as histórias da própria família, sabe? Assim, às vezes você tem um tio, você tem um afô, você tem... Às vezes seu próprio pai, você nunca conversou com ele sobre a história de vida que está por trás disso tudo. Eu acho que tem muita coisa reveladora nessas horas e que vão fazer parte de muita coisa do que você já é e do que você pode se tornar. É, você falou interessante, mais do que a ordem ou a orientação, mas saber o que está por trás dali, né? Quem é aquela pessoa que está dando aquela ordem, que está dando aquela orientação, que está se posicionando daquela forma com você? A gente passa a ter uma visão mais madura e menos até vitimista em algumas situações, né? de perceber, não. É mais fácil você entender quem você é, inclusive, né? Exato, exato. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Um prazer conversar com você. Nossa, como eu sou fã da banda de vocês. Sucesso, parabéns e volte para contar mais histórias que eu fiquei... Você ficou falando das histórias aí que te contaram no camarim e já fiquei curiosa, mas o tempo terminou. Um beijo. Não tem problema. Olha, beijos, tá? Muitas felicidades a todos e que a gente tenha um ano glorioso acima de tudo, com muita paz, com muita saúde acima de tudo e muita esperança por dias melhores. Com certeza. Me aguardo um minutinho, Bruno, que eu vou me despedir do pessoal e já volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui e na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto